E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rebossola HD, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, tudo divertido de novo aqui no canal Rebossola HD, então bora lá reagir às batalhas, bora! Tão talento, eu não tô vendo, porque pra mim, cê sou bomba na internet, violete por regar, ficou mais que um chiclete, mais do que um chiclete, só que calma nego, você mané, na verdade o chiclete é esse pivete, já que hoje parou embaixo do meu pé, só que papilo, cê tá ligado, você faz poser, você faz buzzer, na verdade você toma no cu, chiclete, babaluper, então babaluzer, não é babaluzer, vou matar no kit, você é babacuzer, mas esse cara aqui não tem tese, GR é a city do trap, esse cara vai morrer de roxo, ou talvez pro filho da Rochelle? Você não é o filho da Rochelle, net roxo, fim de esgoto, sou chiclete há 7 anos, e até hoje eu não perdi o gosto, é por isso que eu não perdi essa raiva, é por isso que eu trouxe no rosto, esses caras aqui são chiclete, só que o sabor é só desgosto, porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate, ou seja, você quis entrar nesse jogo, então vem para o debate, o seu chiclete pergou o gosto faz tempo, você é violeta, baba ovo, não perdeu o gosto porque cê não sabe, porque a sua mãe compra um novo, é, pode ter comprado um novo, só que você foi tipo smash, ele pode ser violeta, vocês estão correndo, tipo o flash, tá ligado cuzão, que rimando não tem vitíligo, eu sou síndrome, não um de down, batim nos dois, é de downtonismo, ou é de darwinismo, olha a improvisação, de rima de improviso, falou só de flash, e hoje você aguenta, é ultravioleta com a ultraviolenta. O wow! Sinceramente eu vou te bater, por isso que eu sei que cê não faz R.A.P. Você citou o Breno, citou o Dick Panther, não ganha uma batalha você citando você, puz, isso que você vai perder, cê não entendeu que agora se se fodeu, ele só emita uma câpoint dos outros, isso aqui Gerald já percebeu. Então manda seu suporte, já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tami vai te matando, seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente, te mato, eu sinto eles, eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP, eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, eu, não quero que você me incite, porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat, e você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente, eu vejo em mim uma referência, essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco, me incite em mim, eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um, que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco, e que seja otário, eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max, por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Mano Brown, eu não sou o público-alvo, mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max, escuta Emicida, mas na verdade você não faz poesia Vocês escutaram racionais, o seu filho quer ser preto, isso é uma puta ironia Não ainda é opusão, mas tudo bem, porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é praticamente, não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso, eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial e que dentro do hip-hop, eu tenho meu espaço E se você se toma no Brown, você sabe mano, pede a conta e cresce a comanda Se toma no Brown, eu sinto Emicida, te bater na batalha e tu porra, levanta e anda Levanteando, realmente eu vou andar e bater na sua cara Por isso mesmo que não importa, eu sou cego que aprendeu a ver e agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão, você perde e eu tiro sua paz Se tá racionais, você não é sagaz, hoje eu vou ensinar esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado Porque não tem nada a ver, eu sei como é que faz muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais, eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu, eu sinto MC lá, é bruta mas é pica e o resto é buraco Na verdade cê é cu, o MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fodido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar, é mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora, Tavi, mal satisfação Já senta que perdeu, tudo bem, mano Eu acho, não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega e logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída daquilo que te alimenta O que é meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno, estou mandando uma brama Mas eu sou o Bama Como um baraque, como presidente Pensa o passo à frente Mas agora sabe, mano, eu serei eleito Já que pra fazer rima, mano, eu faço direito Então pode chegar esse beat e a resposta no meu peito Pois eu estou pronto, mano, você sabe na final Eu mato uma tartaruga ninja Só que tubarão é o que zame Então pode avisar a aldeia que não existe catana que me atinja Porque eu estou preparado, dá cabeça aos pés Você é preguês, por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte Igual assim onde recebe o safe Só que seu verso é momentâneo Tipo o miojo, seu pistalho é instantâneo Quem tem catana é o leão, não é o doni Só que agora catano eu tô seu crânio Você tá ligado, seu verso é instantâneo Sabe que eu já rimo agora, eu causo seu fim Só de sua som eu vou rimar, gotuba Vou rimar, gotuba Vou rimar, igual rima sim Nada a ver Vai, vem, vem Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui Eu matei esse arrombado, que esse óculos parece Steve Pizza Só que quadrado É, realmente, mano, pode pá Ele não foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar a foto é ganhar o Brasil inteiro Porque até agora você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto Isso é geração, me resumir em Tik Tok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço oto Tá ligado, cuzão? Que rimando agora pra um brilho, você toma um couro Ou na verdade do couro, você toma um couro Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que aqui se siga no passado, você tá estacionado Nesse caso você não é zoro, é zorro Puta de um MC mascarado Eu sou mimando que eu sou ligeiro E não adianta acostumar tudo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de que eu sou um barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo zoro, sou espadachim Mas você morreu por minha espada assim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acrede a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano? Me tocou de pau pra mim Você é o rezão Você quer se titular Sério, que multisilábica Mas você quer me ensinar Não, não Eu não quero te ensinar Só que calma, camarada Que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suado Camarada que eu vou rimando Você já tá ligado Que você é baba ovo Acho que na verdade Eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço Eu tirei um corte novo Paro pra pensar no que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? É, porque esse mano nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui somente pra aprender E a diferença eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois vão bom piar Vai bom piar Mas eu tô jogando igual bombina Eu vim pra aprender É muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento Que é extracurricular Extracurricular E a minha rima não é de vestibular Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular Eu corri por lá e vou além Eu posso correr por lá Mas nunca corro de ninguém Eu não corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu beijo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso tá ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica porque Minhas rimas tá lá na prova do Enem Porque você é professor Daquelas pessoas que tá entendendo Sua dor Você entende que tudo é um ponto de vista E é a prova que a gente é referência Como artista Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o kit drop Sem língua Sem dar pra fazer Você tá ligado O kit mano Sua vacilação É porque meu drop Compensa sua dicção Eu me parei na divisão Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei Do papo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Na sua frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Você acha que eu vou sair da bed Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa fraca Sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Meu subsível Virei o invencível E quando subi no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que Você é sem direita Senhor incrível Bem Zezé Você virou Zaza Na minha seda Mas muito barulho Eu vou deixar no Black No beco Não me beca E nem me acha Hoje você vai apanhar Para um neguinho de caixa Sabe por que Que eu não me rebaixo A batalha da noite é sopa Rafa Sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas ele não convém Porque nego Eu não frage Sua guima não vai além Até porque falei de sopa Só que nessa vou explicá Não sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar Vou matar Como o microfone Eu se encarabem Sou que era bom E sujeito homem Mano A tartaruga aqui Te matou tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza e pepperoni Pizza e pepperoni É mó cabaço Dois MC Que eu vou cortar em oito pedaço Aê Postei do drip Nesse lock Mirou no dread de fogo E acertou na dread hot Ai ficou feio Por isso que esses dois Eu só mando o dedo do meio Sabe por que Que você é um baroca Vê as minhas rimas no x-video Pra ver se você se toca fraco Ai caralho Como é fraco É cuzão Meu trabalho Minha rima Minha missão Eu sou med hot Acho que não É minha rima Você conhece Na palma da Dead hot Sem paifaria Olha pra esse cara Parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito Venciado em pornografia Pra mim você é fake Falou sobrinha sopa Você não é mossa Jogado um take Eu também sou pé de letrinha Não sou fake Engolim sopa de letrinha E vomitei uma mix tape Vomitei uma mix tape E eu só concordo, por isso que eu mato vocês no octubre Hoje eu vim de gaifo, moleque, você tem cacho, é pra armar seu black É pra armar seu black, mas esse é o motivo, isso é uma receita, é no modo imperativo Ele veio de gaifo, vai se fuder, deixou o seu parceiro armado e ele vai matar você Rimas em três, dois, um Rimas no presente, rima tá em vista, é remanescente ou sou renascentista Cê já tá ligado que eu faço, tipo um Xbox, dei um box, essa foi conquista Só que agora cê perde, cê tá ligado, não compete, cê tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas, sem espera, não renasce nunca mais Você quer bater e ver o Xbox, esse rima não mostra em movimento É, realmente eu sou o Xbox, porque o movimento eu trago aqui dentro Como o Kinect, então se desconecte do que eu faço nesse momento É como uma rima, é, a minha rima é tipo fogo, ela precisa de oxi Oxigênio, se faltou então ela precisa Mas como faltou oxigênio eu me alimento de vento e de brisa E é por isso que ele traz, só que você é um controle sem pilha E hoje você tá descarregado porque não alimenta em vibe de família É, vive de vento e de brisa, curte sua brisa, sabe que nóis desenrola Tenho que ter dinheiro pra curtir minha brisa, mas não posso ficar de marola É por isso que eu sou verdadeiro, pra mim renascer Você tem que me matar primeiro Então eu vou matar, nego aqui, me exata, tipo uma cabagló Broto com 2G igual o McSpain, não entende que eu não tenho dó Só que suave, eu tô na nave, cê tá ligado, cê é mais ou menos Como que você não vai reviver se sem long que faz desejos para o Breno Mas se eu morrer, qual é o problema? Eu vou pro outro plano, eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap, eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu, faltou oxigênio Por risco em nossa dofrê, colar na estudante achando que veria o mutagênico Você não viu o mutagênio, você viu um gênio que era idêntico àquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico, é por isso que já tá repleto Eu juntei tudo que vocês tinham e hoje eu me torno um gênio completo Você é um gênio completo, faz o seguinte mano Sabe que agora a remígia é em brasa Já que cê é um gênio, tenho pedido, paga as contas da minha casa Faça dores por mim, faço fim Já que cê é um gênio, ganha o nacional por mim Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Em 15 minutos você agenda várias batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tudo divertido de novo aqui no canal Tamo junto, é nóis, falou